Sonora com o Matheus Serafim, atacante do Amazonas. A primeira pergunta é da Larissa Balheiro, da agência LB. Serafim, você foi o principal destaque do último duelo do Amazonas. Agora na Série B, o grupo precisa da primeira vitória. Como acredita que está o ritmo para buscar esses primeiros três pontos? É, creio que está todo mundo confiante pelos dois jogos que a gente fez fora de casa, contra o Série B e contra o Flamengo. Contra o Série B, creio que a gente parecia sair com a vitória. Contra o Flamengo, a gente sabe que ia ser muito difícil. Mas está todo mundo confiante, o professor Adilson vai passar a melhor estratégia para a gente poder ver os pontos fracos da Ponte Preta, se Deus quiser sair com esse resultado positivo. Lucas Queiroz, do Esporte Manaus. Você chegou neste momento movimentado da temporada e mesmo com pouco tempo de casa, tem se destacado neste início. Particularmente, como tem sido para você a adaptação ao Amazonas com essa maratona de jogos e viagens? Ah, creio que para mim foi um pouco difícil, né? No estádio da Amazônia a gente sabe que jogar lá é muito difícil, mas eu já vim preparado, né? Eu já sabia que ia ser muito movimentado. Estou procurando ajudar os meus companheiros, seja na velocidade, no ataque ou na marcação, né? Mas é coisa de momento, isso é coisa do futebol. A gente vai se encaixando devagarinho ali e se Deus quiser a gente vai conseguir esse resultado positivo aí fora de casa. O narrador Paulinho Oliveira, a gente viu você muito agudo nos dois últimos jogos, principalmente contra o Flamengo, sendo o melhor jogador da onça em campo. Porém, mesmo chegando bem, a onça não balançou as redes. Onde você acha que o time está errando e como corrigir para sair de Campinas com os três pontos? Ah, creio que contra o CRB a gente teve bastante chance de gol, né? A gente teve mais chance do que eles. Infelizmente a bola não entrou. Contra o Flamengo a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, mas a gente sabe que a gente tem bons jogadores ali no ataque. Tem o Sassar, tem o Jô, tem o Bárbio, entre outros, né? O Bruno. A gente vai trabalhar muito para ver os pontos fracos da Ponte Preta, igual eu falei, procurar o melhor caminho para poder balançar as redes novamente. A última agora é do Paulo Oliveira do Canal Voleio. Matheus, as suas boas atuações pela beirada do campo nos últimos jogos chamaram a atenção. É possível acontecer jogadas por dentro, diante da Ponte Preta? Ah, creio que sim, né? A gente vai estudar os pontos fracos da Ponte Preta, ver se é por dentro, se é por fora, o ponto fraco deles. O professor Adilson vai passar esse trabalho para a gente, para ver a melhor opção para poder balançar as redes contra a Ponte Preta e sair com resultado positivo.